Música Você sabia que você pode entrar em todas as tendências de moda agora na primavera e verão apenas com o seu óculos de grau? Pois é, a fábrica dos óculos nos trouxe uma novidade super bacana que são as armações coloridas, todas elas dentro das tendências de cores de primavera e verão Nós temos o laranja, o azul serenite, o rosa quartzo, o rosa mais forte, o vermelho, o azul bique, o azul mais claro os nudes, todas as tonalidades de nudes possíveis, o amarelo, o cor de laranja, enfim gente é uma infinidade de cores para a gente entrar na moda só no óculos Vamos combinar, não é? Que quem usa um óculos colorido dá uma super atitude mostra que a mulher sabe o que quer, mostra que ela tem estilo e que ela não se preocupa com a opinião dos outros Os óculos, eles hoje já são um acessório de moda também Então a gente pode brincar com as cores e sair do sério Essa é a dica da fábrica dos óculos hoje Mas nós queremos lembrá-los que a fábrica dos óculos ela é uma loja para consumidor final que fica situada aqui na Berlim de encontro com a Nova Iorque a uma quadra da Benjamin Constant e possui um operatário próprio Aqui você encontra as marcas mais tops do planeta Todas elas sim, tanto em óculos solar, quanto infantil, masculino, feminino e um valor super competitivo e uma super qualidade Afinal, a fábrica dos óculos, ela é comandada pelo professor Enio que já tem uma vasta experiência de mais de 30 anos quando falamos em ótica A fábrica dos óculos também tem alguns serviços exclusivos Ó, chegada do verão, os mergulhadores estão prontos E a fábrica dos óculos coloca a sua lente de grau no óculos de mergulho E aqui a gente encontra também, ó, aqueles óculos maravilhosos para maquiagem A gente consegue se maquiar super bem com eles Tem os coloridos, tem os mais básicos Daí fica de acordo com o estilo da mulher A dica de hoje, então, da fábrica dos óculos é essa Entre na moda, nas tendências de primavera-verão usando as cores do verão E você encontra elas aqui na fábrica dos óculos